Não tenha um banheiro de estimação. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças intestinais e digestivas, criador do canal Planeta Intestino, com 6 milhões de inscritos, e eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino, problema com gases, problema de comer e notar que a comida não faz a digestão, dores abdominais associadas com dor de cabeça, com desânimo. Já me segue e curta este vídeo. Na verdade, um hábito muito errado, principalmente das mulheres, mais do que os homens, é dar o desejo de defecar, vontade de ir no banheiro, e acabar se trancando e dizendo eu não estou em casa, eu não vou ir no banheiro defecar porque não é o meu banheiro. Cada vez que você inibe o reflexo defecatório, que é você se tranca, estando com vontade, as fezes vão ficar depositadas no reto, e com isso causa tenesmo, que é um desconforto no reto, e pode acabar no futuro dilatando, aumentando a complacência retal, e fazendo com que você defeque e nunca consiga esvaziar completamente. Após me seguir, compartilhe este vídeo com amigos, com familiares, que esta dica vai fazer toda a diferença. E aí